Ae rapaziada, modesta parte, sou o Silvio Modesto, vou dar um alô pro meu compadre Chico Palmeiro, da Pauliceia, alô Bocazel, meu sublime diretor, meus respeitos, alô Bezerra, rei do coco, Geraldo Bongô, reza forte, doutor Jorge Gracia, intimamente, minha comadre Graciette, minha comadre Laís, Pagode é isso aí, toda rapaziada da Pauliceia, salve minha irmã já, um pagode em homenagem a vocês, rei da peixada, é assim ó, marola no fundo do mar, marola, marola no fundo do mar, marola, eu quero ver, marola no fundo do mar, marola, vixe Maria, gente, marola no fundo do mar, marola, Eu quero ver, vai Marola no fundo do mar, marola Marola no fundo do mar, marola Esta pescaria me inspira, cuidado Siri não quer carne, me dá meu cuçaco Eu lá não vou, pra não me afogar Salve minha manchá, vai Marola no fundo do mar, marola Alô, Pedro, sem graça Eu quero ver, vai Marola no fundo do mar, marola Chequinhos originais, vai Marola no fundo do mar, marola Sereia se tu pudesse, meu lamento escutar Rezaria uma prece, para sair deste mar Na fé de Oxalá, vai gente Marola no fundo do mar, marola Eu quero ver, gente Marola no fundo do mar, marola Eu quero ver Marola no fundo do mar, marola Alô, gente boa Marola no fundo do mar, marola Fique-me na partideira Nenés, Dionísio e Carola Carambola de Carambola Este sábado tem marola E no fundo do mar, marola Marola no fundo do mar, marola Marola no fundo do mar, marola Salve, Bruno Marola no fundo do mar, marola Valeu, gente Eu quero ver Marola no fundo do mar, marola Olha a mão